Se vamos nos ver com frequência na empresa, é melhor a gente não se envolver em questões pessoais. A proposta não dura. E ela já tá fora das nossas vidas. A Luciana nunca vai tá fora da minha vida. E ela tá esperando um filho meu. E nesta segunda, seis e meia da tarde. Deixa eu ver. Aí. Isso é o coração do seu bebê. Que emoção, muita emoção. Luciana. Rodrigo não consegue manter distância. Um refúgio para o amor. Um refúgio para o amor.